Fala galera, eu sou o Alan Zacher, estamos começando mais um ZubTV aqui no canal do Pixel Show. A gente vai falar hoje sobre a décima amostra 3M de arte, lugar comum, travessias e coletividades na cidade. Bom, antes da gente falar sobre a amostra, eu tenho que relembrar um pouco a história. Há mais de 10 anos atrás eu fui o curador da primeira amostra, então tem um carinho super especial. Vocês vão curtir pra caramba, cada ano ela vai evoluindo, ela está criando uma história super bacana, uma história no mundo da arte, das intervenções, dos artistas, uma história pública de um trabalho extremamente importante que a Elo 3 tem feito nesses últimos 11 anos, é claro com o apoio super importante da 3M. Nesse último sábado eu e minha equipe a gente foi lá no Ibirapuera visitamos a amostra, pegamos a entrevista de alguns artistas que a gente achou a obra bem extraordinária, bem interessante e eles vão contar aqui em primeira mão um pouco sobre o conceito, o que eles acharam, como foi a produção desses trabalhos. A gente também falou com a Fabi Prieto, que é a produtora da amostra e ela conta um pouco de curiosidades, os bastidores por trás da montagem, do desafio de criar uma amostra que ocupou um espaço do tamanho do Parque do Ibirapuera. A gente também entrevistou a Soraya Galgani, que é uma das realizadoras sócias da Elo 3, responsável por estar transformando a ideia da amostra em realidade e vamos acompanhar aí o que esses artistas têm para fazer. Olá, eu sou a Soraya Galgani, diretora da Elo 3, que é a idealizadora desse projeto. Hoje nós estamos comemorando aqui a décima edição, mas é um projeto que foi desenvolvido há 11 anos atrás, onde a gente tinha como uma proposta ampliar o público com acesso à arte. E estivemos em grandes equipamentos culturais, como o Tomi Otaque, por exemplo, depois fomos para o Largo da Batata, no sentido de democratizar ainda mais e receber novos públicos. E este ano, nessa edição comemorativa de 10 anos, nós estamos aqui no Parque do Ibirapuera com 10 obras, sendo 6 artistas convidados, são obras inéditas, e 4 artistas selecionados através de um edital. Então, até nessa questão, a amostra é democrática. Além dos artistas já consagrados, abrimos espaço para esses artistas que estão espalhados aí pelo país. Olá, meu nome é Camila Esposati, estou apresentando a obra Teatro Parque Arqueológico para a exposição 10ª Mostra 3M de Arte, Lugar Comum, Travessias e Coletividade na Cidade. E eu fiz essa obra, é uma continuidade de uma questão que eu opero sobre o teatro e sobre objetos de cerâmica, que são instrumentos musicais. Ao mesmo tempo, ele faz uma relação com objetos indígenas também. Eu acho que também é uma homenagem à terra, esse projeto, tanto no sentido simbólico como também histórico, porque eu digo que a terra, ela tem o vestígio da terra, ela diz para a gente, ela conta para a gente a história do homem na terra. E esses objetos que estão lá dentro também são feitos de terra, de argila queimada, nas cores branca, vermelha e preta. Então, o trabalho fica nessa dimensão, nessa escala, assim. Arqueologia, relação com o som, escutar a terra, que também é a ideia que os povos indígenas também entendem do som da terra, entendem da cultura da terra. E eu acho que é isso. Olá, sou Luisa Kroosman, eu sou uma artista brasileira, nasci no Rio de Janeiro, mas estou baseada aqui em São Paulo. Estou participando da décima amostra 3M de arte, lugar comum, com o trabalho O Mundo vs. o Planeta. É um trabalho que investiga as relações entre o artificial e o natural. É a forma como a gente faz a interface do nosso mundo, da nossa experiência como humanidade, com o planeta, como um objeto astronômico e celestial. E expor aqui no parque foi um grande desafio. Eu nunca tinha feito um trabalho de arte pública, principalmente nessa escala. É também uma área com uma série de regras e proteções, o que é super importante, mas que também apresenta uma série de desafios para quem está querendo fazer um projeto de arte. A área que eu escolhi é uma área super especial. Tem um projeto do Buller Marx, de paisagismo, e tem um dos poucos prédios ainda originais antes da construção do parque. É a área da antiga Serraria. E o trabalho aqui está sendo apresentado numa das suas manifestações, que é a parte visual do trabalho. São três peças gráficas de larga escala, baseadas em duas curvas matemáticas, que pensam um pouco também sobre como a matemática e a física estão sempre presentes no nosso cotidiano, mas a gente geralmente não se dá conta desses desenhos. E apresenta uma série de desenhos e palavras que falam sobre essa relação. O trabalho também tem outras duas partes que vão circular online. Uma delas é uma colaboração com a Editora Aziz e Edições, que vai ser a expansão da coleção Trama, com três novos títulos. E um currículo educacional, que também vai circular online a princípio, que foi feito em colaboração com Guilherme Marcondes e Alice Nojaim. O currículo vai investigar de que forma a arte pode pensar essa interseção com o planeta através de suas experiências e manifestações. Olá, sou Narciso Rosário, artista visual de Teresina Piauí, e criei o Canteiro Suspenso para a décima amostra 3M de arte, que a curadoria trouxe um tema massa importante, que é o lugar comum, travessias e colatividades na cidade. E aí eu trago essa sabedoria popular, que é o Canteiro Suspenso, que é uma estrutura que é muito usada no cotidiano, esteticamente ela é muito potente. E ele é muito independente. É uma estrutura que não exige amarras nem pregos. Só os encaixes, a trama de madeira, é que dá sustentabilidade para o trabalho. E aí a partir dele eu criei um design de outros canteiros, de 12 canteiros suspensos que estão expostos no trabalho, que é uma forma de meio que atualizar esse design espontâneo, essa estética espontânea da tradição, dessa tradição popular do Nordeste, para que essa estética e essa memória continuem vivas e ela possa ir para dentro de uma zona urbana, por exemplo, dentro de um condomínio, dentro de um prédio, dentro de um apartamento, que é como eu tenho me relacionado com a cidade, por exemplo. Eu me distanciei um pouco da cidade pequena e fui para uma capital e aí fiquei meio que quase não me relacionando com a terra, com o chão. E aí esse trabalho vem muito sobre isso também, fala muito sobre isso, de como a gente se reconecta com essa sabedoria tradicional. E as plantas que eu trago para ele são plantas de cura, principalmente, pensando sobre esse contexto que a gente está vivendo atualmente e o próprio parque também, que é esse lugar, como se fosse um grande quintal, sabe? Onde as pessoas se reencontram, se conectam, se encontram. E é um lugar de comunidade. E o próprio canteiro também é isso, sabe? Várias plantas que convivem dentro dele são esse lugar de comunidade. E aí a partir disso o trabalho vem se desdobrando para que se receba as pessoas e a partir disso a gente faça ativações nesse sentido. Olá, eu sou o Rafael R. G. Sou um dos artistas participantes aqui da Mostra 3M de Artes. Quando eu recebi o convite para a exposição, quando a organização me disse que a Mostra ia ser realizada no Parque do Ibirapuera, eu pensei já em toda a estrutura que existia aqui no parque. E um dos lugares que eu lembrei da minha infância e que me veio muito forte foi o Planetário. Então, desde o começo do meu projeto, eu estava olhando para esse lugar, para o Planetário. E a obra que eu desenvolvi para a Mostra, ela gira em torno de uma história de uma ativista norte-americana que chamava Harriet Thumblyman. Ela nasceu escravizada nos Estados Unidos e ela fugiu da fazenda onde ela era escrava a partir de observação de constelações. Então, observando uma constelação que chama Big Dipper, ela entendeu que para aquela região era um lugar onde ela ia conseguir fugir dessa fazenda. Ela faz isso, foge e ela cria uma rota de fuga a partir da observação dessa estrela e ela consegue liberar mais de 300 pessoas, incluindo familiares dela. Então, eu relaciono essa história dessa constelação com o Planetário. E aqui no Brasil, a mesma constelação para o povo originário Tucano, que é um povo que vive em Roraima, eles acreditam, eles chamam essa constelação de Jararaca do Anos Grande. E aí tem uma lenda que quando essa constelação aparece no céu, uma Jararaca vai até o rio, abre o seu anus, os peixes entram e ficam seguros, guardados dentro dela e não é possível pescar. Que é um momento em que os peixes saem daquela região para procriar. Quando a constelação desaparece do céu, os peixes voltam. Então, eu fiz uma relação entre rotas de fuga, olhando a constelação, e essa história aqui entre os peixes se defendendo da pesca. Então, esse é um pouco do projeto. E também tem uma série de ações que eu vou fazer dentro do Planetário. Comece a falar em 10 segundos. Se afaste para encerrar. Olá, André Pesano. Oi, eu sou o Matheus. Eu sou um dos integrantes do coletivo Foi a Feira. E nós elaboramos uma instalação para a Mostra 3M de arte, chamada Objeto Horizonte. Ela está localizada aqui, próximo da Rosa dos Ventos, próximo do Planetário. E para a gente foi uma grande alegria poder pensar essa obra para esse espaço público. Porque a gente entende que o Ibirapuera é um equipamento muito importante para a cidade de São Paulo, desde a sua fundação, em 1954. E foi justamente esse momento o ponto de partida da nossa obra. No momento da fundação do parque, havia uma aura, uma ideia de futuro, marcada pelo progresso, pela velocidade, uma intenção de projetar São Paulo como uma cidade do futuro. E eis que o tempo passou e a gente hoje se pergunta como essas ideias de futuro envelheceram. Elas ainda parecem promissoras? Porque parece que essa busca inconsequente pelo progresso acabou levando todo mundo a uma situação muito complicada de excesso de trabalho, de desrespeito pelos limites do nosso corpo, pelos limites da natureza. Então, diante disso, a gente propôs o objeto horizonte que ele parte da coletividade. Quando você se aproxima da obra, existe uma central tecnológica que entende a sua presença e se comunica com você. A obra, ela sugere um questionamento. Ela te pergunta como você sonha a cidade do futuro? Especialmente nesse momento de pandemia, que todo mundo precisou se recluir, desacelerar, repensar a vida, repensar as relações. É um momento muito prolífico para a gente demandar essas questões das pessoas e construir coletivamente quais são as ideias para o futuro. Então, é um trabalho de expressão, mas também de escuta, porque esses áudios, esses depoimentos, eles são gravados e existem quatro caixas de som externas que reproduzem todas as gravações de todos que passaram e a nossa intenção é compilar todas essas ideias numa espécie de cápsula do tempo digital para que daqui a algum tempo a gente possa escutar de novo, ver como essas ideias de futuro envelheceram e então traçar novas rotas em busca de uma cidade mais interessante para o futuro. Olá, meu nome é Gabriel Scafneri. Olá, meu nome é Otávio Monteiro. Estou expondo um projeto junto com Otávio Monteiro, titulado Terra, Tijolo, Forno, Farinha, Pão. Para a décima amostra 3M de arte, lugar comum. A ideia é um processo coletivo de construção de uma possível padaria. Para isso, a gente desenvolveu, então, um dispositivo artístico Forno. O qual deve ser itinerante por questões estratégicas de dinâmica na cidade. Então, a ideia de ter um forno público no parque era bastante potente e catalisadora de pessoas, de encontros, para pensar o processo tanto do fogo na cidade e no espaço público, quanto a produção que esse forno promove. Meu nome é Cíntia Marcelli. Eu trabalho com artes visuais já há um bom tempo. Sou de Belo Horizonte. Passei grande parte da minha trajetória e da minha pesquisa por lá há sete anos somente que eu moro em São Paulo. O geografia, na versão do Parque Ibirapuera, não só como um elemento que se bifurca como os rios, como os deltas ou como raízes, mas também que me faz muito pensar sobre o sistema de distribuição de águas, o sistema de esgoto. E a gente sabe muito bem como se dá a organização disso dentro de uma cidade. A partir do momento que essa cidade começa a crescer e esse sistema mal chega nas periferias. E isso, inevitavelmente, nos faz pensar na organização das populações. Qual é a população que habita o centro de São Paulo e qual é a população que habita as margens dessa cidade? O trabalho que eu proponho junto com a equipe que vem construindo comigo para ser exposto no Parque Ibirapuera é um trabalho que podemos chamar de site específico como uma grande instalação. Esse trabalho se chama Entre o Mundo e Eu ou A Caminho de Casa. O processo desse trabalho traz questões para que possamos discutir e pensar a institucionalização da memória, o que pode ser dito e como se constroem as retinas coloniais. Como aprendemos a ver o mundo a partir das memórias que a branquitude vem construindo? Quais são as memórias que a branquitude, que é um sistema colonial que está a todo momento com uma forma de estratégia e apagamento causando memórias e amnésia no sentido do que eles querem produzir de memória. Então, o trabalho é composto por memória de escrita, por memória de um objeto organizado no formato de uma comunidade em evidência, meio que fundando, subindo, e por memória de imagem, também de fotos antigas, também de lambi-lambi, que a equipe se propôs também a pensar algumas fotos. Eu sou a Fabiana Prieto, mais conhecida como Fabi. E, na verdade, essa é a primeira amostra que eu pego inteira. O ano passado, eu peguei o último mês só e fiz toda a assistência de produção para todos os artistas. Esse ano, a amostra está fazendo dez anos, na verdade, a décima edição da amostra. Então, ela é comemorativa. E, para comemorar, eles resolveram ampliar de cinco, que foi o ano passado, para dez obras. Então, são dez obras espalhadas pelo parque. E aí, elas têm... Algumas obras têm sonora, algumas têm... Foi a feira, você interage. Outras, você chega perto e ouve um som, um áudio dessa obra. Então, temos obras contemplativas e obras que eram... Todas eram para ser mais interativas, mas, por causa da pandemia, alguns projetos foram mudando. Então, o áudio, acho que nessa edição, está sendo muito legal. Assim, acabou sendo muito importante, porque aí acabou cedendo o espaço da interação para você, então, mais ouvir mesmo e refletir. Eu sou Maria de Matos. Estou muito feliz em integrar a décima amostra 3M de arte, exposição de nome Lugar Comum, travessias e coletividades na cidade, sobretudo no contexto como o atual que a gente está vivendo, de dificuldade de estar em lugares de fruição de arte, lugares tradicionais de fruição de arte. Então, assim, é uma exposição que acontece num parque, num espaço público. Então, estou bastante feliz de estar integrando essa exposição nesse momento. Eu estou levando a obra que se chama Púlpito Público, que é uma escultura, que subverte o lugar do orador único e da autoridade. Essa obra aqui é uma encruzilhada de escadas que se unem a uma plataforma discursiva comum. Simboliza, assim, que, embora existam muitos caminhos e que tenham caminhos que venham de direções diferentes, existe essa plataforma onde esses caminhos se cruzam no centro do trabalho. Essa obra, ela celebra a alteridade, ela tem um caráter participativo e convida o público para protagonizar esses espaços discursivos de poder. Então, me sinto muito realizada de estar com essa proposta, estar com esse trabalho que tem uma vocação pública, que já nasce do interesse de conversar com as pessoas que transitam no espaço público e de falar sobre as diferenças num lugar comum, num lugar de respeito, num lugar de consideração mesmo pelas diferenças. Olá, eu sou Lenora de Barros e estou aqui no Parque Ibirapuera onde eu criei um trabalho, uma instalação sonora que é composta de caixas de som e um drone que circula pelo trabalho e, de algum modo, conversa com esse som que está nas caixas de som. O trabalho foi realizado em parceria com o Cid Campos, que é músico, compositor, na verdade, a gente já trabalha junto há muitos anos e, bom, foi um grande desafio, né, porque foi a primeira vez que eu fiz esse trabalho, quer dizer, gravei peças, né, porque são performances vocais que eu faço ao longo do trabalho. O título se chama O Que Houve? E a ideia nesse título é criar uma duplicidade, né, do ponto de vista sonoro, o que houve do verbo haver, o que aconteceu e o que houve nesse momento, aqui e agora. E tem uma palavra, né, que meio costura a obra, que é a palavra já. Então, a ideia, né, de trazer, né, o que houve já, aqui, agora, e essa importância desse momento. e o Drone fala uma frase, né, eu falo uma frase, quer dizer, eu performo uma frase que é do músico, compositor americano, John Cage. E é uma frase que eu acho muito verdadeira, gosto muito dela, convivo com ela há muito tempo e a ideia, justamente, ele fala, o mundo se transforma em função do lugar onde fixamos a nossa atenção. Esse processo é aditivo e energético. essa frase é falada no Drone, né, ao mesmo tempo, é, quer dizer, o trabalho, na verdade, até é um convite, né, pra gente refletir sobre essa, essa responsabilidade que a gente tem e de transformar o mundo que isso tá justamente nas nossas mãos, né, e o que a gente fez ontem, a gente, para o bem e para o mal, né, vamos dizer, altera o presente e o próprio futuro. O. M. O. G. 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 E aí, curtiu o vídeo que você acabou de assistir, se inspirou com essas, com esses conceitos, com essas obras maravilhosas desses artistas, então aproveita, vai esticar as pernas que foi o que eu fiz, tomar um banho de sol, respirar um pouco, sair de casa, aproveitar e conhecer sobre essas 10 obras, discutir um pouco o conceito delas, e se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, aperta aqui no sininho, na notificação, para você ficar sabendo dos próximos conteúdos que a gente estiver publicando nas próximas semanas, e aproveite, abasteça com ideias, se inspirem dentro dessa quarentena, e a gente se vê semana que vem. Música Música